Hum, até agora ninguém me deu os parabéns, mas eu sei quem nunca esquece, eu vou ligar! Oi Maria Clara! Jéssica, você sabe o que é hoje? Hoje é sábado, dia de descansar! Sim Jéssica, eu sei, mas hoje é meu... Seu o que né Maria Clara? Não sei, mas agora eu vou desligar porque eu vou passear com minhas amigas, tá bom? Tchau! Tá bom, tchau! Amigas, eu sou a melhor amiga dela e ela ainda esqueceu o meu aniversário e nem me convidou pra sair com elas! Haha, a Maria Clara acha mesmo que eu ia esquecer do aniversário dela, vou começar a preparar a festinha dela! Vou começar enchendo os balões! Prontinho! Ficou linda a decoração, mas tá faltando alguma coisa... Ah, os docinhos! Prontinho! Esse daqui é o doce preferido da Maria Clara! Prontinho! Tá ficando lindo! Hum, yummy, yummy! Esse de maracujá são os meus preferidos! Prontinho, agora é só pôr na mesa! Já tá tudo pronto! Ai, meu Deus! E agora? Eu esqueci o bolo! Já sei! Oi! Eu preciso de um bolo de aniversário urgente! Já tá chegando? Tá bom! Olha, chegou! Pode entrar! Olha que lindo! Muito obrigada! Tá muito lindo! Prontinho! Prontinho! Eu tenho certeza que a Maria Clara vai amar! Agora é só esperar os convidados e ligar pra ela! Oi, Maria Clara! O que é que aconteceu? A Jéssica! Oi, Jéssica! Você pode vir aqui em casa, Maria Clara! É urgente! Urgente? Mas você não ia sair com as suas amigas? O que aconteceu? Sim, eu ia! Mas aconteceu um imprevisto! Vem logo! Tá bom, Jéssica! Já tô correndo pra ir! Ah, ela nem lembrou do meu aniversário e quer que eu vá lá! Tá bom! Uau, Jéssica! Que feste linda! Ai, claro que eu preparei uma festinha pra você, né Maria Clara? Você acha mesmo que eu ia esquecer do seu aniversário? Pior que eu pensei sim, Jéssica! Vamos cantar parabéns! Vamos! Vem pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Viva, Maria Clara! Êêêê! Viu, Maria Clara? Reúne todos os nossos amigos pra fazer uma festa pra você! Obrigada, Jéssica! De nada! Ai, hoje é meu aniversário e, pelo visto, nem a Jéssica lembrou! Maria Clara, por que você tá chorando? Porque hoje, olha, é meu aniversário e nem você lembrou! Ai, ai, Maria Clara! Você acha que eu ia esquecer de uma data tão importante? Claro que não! E eu posso fazer... Já sei! Eu vou fazer uma festa de aniversário pra vocês! É que esse ano, eu já faço 13 e eu já tive muitas festas! Eu queria uma viagem super legal pra um lugar super divertido! Uma viagem? Sim! Espera só um pouquinho! Não, não dá! Já sei, Maria Clara! Feche os olhos que eu tenho umas palavrinhas mágicas que vai te levar pra uma viagem! Palavrinhas mágicas? Isso não vai dar certo, Jéssica! Mas é claro que vai, Maria Clara! Imagina um lugar que você quer ir muito e fecha os olhos que eu vou junto com você! Tá bom! Sim, sala bim, bim, bim! Que o desejo da minha amiga se realize assim! Uau, Jéssica! Que lugar lindo! Eu falei que ia dar certo, Maria Clara! Era só ter um pouquinho de imaginação! Jéssica, olha esse quarto! Vamos conhecer? Vamos! E olha que vista linda! Isso é de verdade, Jéssica! Parece até uma paisagem! Claro que é de verdade! Vamos conhecer o quarto! Uau, Jéssica! Esse quarto enorme é só nosso! Claro, Maria Clara! E eu vou te mostrar uma coisa que você adora! O quê? Banheira! Vamos! Vem, Maria Clara, vem! Nossa, eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito desse lugar! Verdade, Jéssica! Meu celular recebeu uma notificação! Que lugar lindo! Vamos conhecer? Vamos! Que demais! Vamos conhecer mais? Vamos! Jéssica, o que é aquilo ali? Uau, Maria Clara, eu acho que é um chalé! Uau, Maria Clara, tem até rede! Vamos brincar! Vamos! Você primeiro! Tá bom! Iupi! Tá divertido, Jéssica? Muito, Maria Clara! Mas agora é a minha vez! Tá bom! Três, dois, um e... Uhul! Parece um barquinho! Sim! Uhul! Cadando pelos rios! Maria Clara, nós chegamos na casinha do coelho! Vamos conhecer? Vamos! Vem! Vamos! Que bonitinho! Que bonitinho! Tá gostando, Maria Clara, dessa aventura? Jéssica, estou amando tudo! Vamos conhecer mais desse bosque? Olha só, Maria Clara, ali em cima! Quantos coelhos! Vamos continuar nosso passeio! Maria Clara, agora a gente vai conhecer a casa das bruxas! Casa das bruxas! Nossa, eu tenho medo! Já vi uma ali! Maria Clara, mais bruxas não existem! Ah! Tá, então vamos conhecer! Vamos! Maria Clara, agora eu vou preparar uma porçãozinha pra você! Não! Porção! Não, 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 Jéssica! Melhor a gente conhecer a parte de cima! Ai, tá bom, Maria Clara! Nossa, Jéssica! Quanto! Ai, que aranha! Maria Clara, deixa de ser medrosa! É tudo brincadeira! Tá bom! Mas vamos conhecer mais desse parque, desse bosque! Vamos! Maria Clara, vamos conhecer agora a casa dos gnomos! Vamos! Olha, Maria Clara, a bruxa de neve! Minha princesa preferida! Uau, Jéssica! Já eu gosto da cinderela! Será que a gente vai achar cinderela também, Maria Clara? Vamos continuar! Maria Clara, olha só que demais! A casa das bonecas! Vamos brincar, Jéssica! É o que eu mais quero agora, Maria Clara! Vamos! Uau! Quantas bonecas lindas! Muito legal, Jéssica, mas eu já consei! Eu também! E tá muito calor! E agora? Já sei! Ah, não! Tive uma ideia, Maria Clara! Que tal a gente tomar um banho de piscina? Ótima ideia! Vamos! Então fecha os seus olhos! Sim, salabim, pim, pim! Vamos pra piscina, sim! Pronto, Maria Clara, chegamos! Agora vamos dar um tibu nessa piscina! Três, dois, um e... Maria Clara, eu amo brincar na piscina! É muito legal! Vamos nadar, vamos nadar! Maria Clara, Maria Clara! Maria Clara, Maria Clara! O que foi, Jéssica? Eu tava tendo um sonho super bom! Porque eu estava passeando! Passeando, Maria Clara? Ai, ai! Você e sua imaginação! Mas não seria nada mal a gente dar um passeio, não é mesmo? Verdade! Vamos? Vamos! Mas antes... Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Vamos, vamos!